Música Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, você fica com as aulas para o primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Termina o primeiro ano e já começa o infantil. Assim, coladinhos. Cada vez mais, estamos recebendo fotos e vídeos dos nossos alunos, estudando, lendo, mostrando seus trabalhos e atividades trazidas pelos nossos professores. Vamos ver? Envie as suas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Música Muito bem pessoal, continue assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de Ciências Humanas? Então, fazendo as nossas anotações. Pega lá o caderno, coloca a data de hoje, a nossa aula de Ciências Humanas, a data dia 3 do 9 de 2020. Já estamos no mês de setembro, dia 3 de setembro. E o tema da nossa aula de hoje será sobre o trânsito. Lembram que na nossa aula anterior eu disse que nós teríamos participações especiais nas próximas aulas. Vamos anotar. Os objetivos da nossa aula de hoje. Reconhecer a educação para o trânsito como fator de segurança pessoal e coletiva. Colaborar para a formação de comportamentos que proporcionem segurança no trânsito. Então, na nossa aula anterior, nós falamos sobre os meios de transporte. Classificamos eles em aquáticos, aéreos e terrestres. Nessa aula eu trago novamente alguns meios de transporte terrestres. O carro, o caminhão, a motocicleta e a bicicleta. Esses meios de transporte, eles no dia a dia, eles andam pelas vias da nossa cidade. Pelas ruas, pelas avenidas, pelas estradas. E para que tudo isso ocorra de uma forma assim adequada, sem acidentes, existe o trânsito. Vocês sabem o que é trânsito? O trânsito é a utilização das vias por veículos motorizados, veículos não motorizados, pedestres e animais de tração. Para fins de circulação, parada passageira ou estacionamento. Então, o trânsito é aquela movimentação diária que nós temos a oportunidade de ver nas vias aqui da nossa cidade. E quem que faz parte desse trânsito? Então, os pedestres, as pessoas que andam a pé, os ciclistas, os veículos e os seus motoristas, os motociclistas e os animais de tração. Então, todos eles fazem parte do trânsito. Todos nós fazemos parte do trânsito. E para que haja toda uma organização, para que tudo ocorra bem, foi criado o Código de Trânsito Brasileiro. Que é como se fosse um livro que traz todas as leis de trânsito. Então, tudo que é referente ao trânsito está no Código de Trânsito Brasileiro. E essas leis, elas precisam ser cumpridas e precisam ser obedecidas pelas pessoas que fazem parte do trânsito. E como se trata de lei, é necessário que haja uma fiscalização. Então, quem que fiscaliza esse trânsito? Se for nas rodovias estaduais, nas PRs, é a Polícia Rodoviária Estadual. Se for numa rodovia federal, nas BRs, é a Polícia Rodoviária Federal. Dentro do nosso município, nós temos a Polícia Militar de Trânsito. E também temos a Autarquia Municipal de Trânsito. Que é um órgão que pertence à Prefeitura de Ponta Grossa e que também auxilia na fiscalização do trânsito. Então, agora eu convido a Silvia Borges Diniz. Ela é coordenadora da Educação do Trânsito aqui da Autarquia Municipal. E a partir de agora, ela vai conversar com vocês mais um pouquinho sobre a questão da segurança no trânsito. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada, professora. E os alunos são todos seus. Muito obrigada novamente. Boa tarde, crianças. Que bom esse encontro junto com vocês. De aprendizagem, junto à aula da nossa professora querida. E hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as regrinhas. E as regrinhas são as leis que a professora contou para vocês. Então, agora nós vamos assistir um vídeo. Convido vocês para que assistam junto comigo. Para depois, a gente trocar algumas ideias. E aprender um pouco mais sobre a segurança no trânsito. Os cuidados que nós temos que ter com a nossa vida. E com as pessoas que amamos. Tá bom? Venham comigo. Eu preciso saber as regras de trânsito Para ir para a escola, para brincar e jogar bola Pare, olhe e siga as regras de segurança Pare, olhe e siga as regras, senão você dança Ao atravessar a rua, não fique no mundo da lua Olhe para os dois lados, sempre na faixa, com todo cuidado Pare, olhe e siga as regras de segurança Pare, olhe e siga as regras, senão você dança Pare, olhe e siga as regras, senão você dança Pode ser perigoso Atravesse em linha reta, não corra, olhe a bicicleta Se estiver atrasado, nunca passe entre carros parados E ao descer do ônibus E ao descer do ônibus, espere na calçada Não atravesse pela frente, nem por trás Espere ele sair da parada Pare, olhe e siga as regras de segurança Pare, olhe e siga as regras, senão você dança Então, crianças, vocês observaram através do vídeo que nós assistimos Quantas são as leis, as regrinhas que nós devemos seguir? Então, vamos levar também essas informações para o papai, para a mamãe Dessas regrinhas importantes para cuidar da nossa vida Como andar sempre na calçada, no passeio, com segurança Então, crianças, lembrando o quanto é importante realizar a parada ou atravessar a rua E olhar dos dois lados Nós, como agentes de trânsito, estamos sempre procurando auxiliar as pessoas Para que tenham mais cuidado com a vida em relação ao trânsito Lembrando também que sempre que formos atravessar a rua, a via É importante atravessar aonde? Contem aí para mim Vamos procurar uma travessia, uma faixa de pedestre Para que tenhamos mais segurança E os condutores dos veículos As pessoas que conduzem os veículos que são os adultos Também devem ter essa informação De que é importante dirigir com cautela Com uma velocidade reduzida Para que se possa fazer a travessia na faixa de pedestre Crianças, sempre que vocês forem sair com o papai, com a mamãe Ou com a pessoa responsável Segura na mão bem firme dessa pessoa Não fica fugindo Obedece o papai e a mamãe Para que vocês possam fazer a travessia da rua com segurança Tá bem? Então, conto com a colaboração de vocês Para que vocês contem essa aula de aprendizagem sobre educação no trânsito Também aí para os adultos da casa E para o papai e para a mamãe E quem não estiver presente nesse momento Tá bom? É importante redobrar os cuidados no trânsito E fazer o dever de casa Para você estudante Seguem algumas lições Fique sempre atento à sinalização Nunca use celular ou fones de ouvido Ao atravessar as ruas Sempre utilize as calçadas, passarelas e as faixas de pedestres Não se esqueça de olhar para os dois lados antes da travessia Se possível, para serem vistos na penumbra ou à noite Use roupas claras e adesivos reflexivos nas mochilas E se for de carro, lembre-se de manter os faróis ligados E para os pais, sejam bons exemplos para seus filhos Façam também o dever de casa Transportem as crianças com segurança Respeitando as regras da faixa etária Embarquem e desembarquem passageiros Somente pelo lado da calçada Respeitem a travessia de pedestres Não fechem os cruzamentos Reduzam a velocidade perto das escolas Não estacionem nas calçadas ou em fila dupla E ao dirigir, não usem celular ou fones de ouvido Transitem com gentileza e cidadania Faça sua parte Seja nota 10 Oi crianças, então gostaram do vídeo? Vamos relembrar um pouquinho o que nós aprendemos hoje sobre as questões de trânsito Nós aprendemos que nós devemos andar com segurança na calçada ou passeio Que nós devemos dar atenção para o adulto que está junto conosco Sem correr na frente para que possa ter algum perigo Que quando estamos brincando com bola Ou algum outro brinquedo que tenha perigo de cair na rua e ir para a via Nós temos que chamar o papai ou a mamãe Ou o adulto que cuida de nós para ir buscar junto conosco Não podemos ir sozinhos E que se vamos atravessar a rua, nós devemos fazer o que? Olhar com palma para os dois lados E sempre que formos atravessar a rua, devemos atravessar na faixa D? Pedestre Pedestre, muito bem Tudo isso nós aprendemos hoje junto com a professora de vocês E também aprendemos todos os meios de transporte Olha que aula bacana hoje Então agora, neste videozinho que vocês assistiram Nós aprendemos as placas de sinalização Essas placas, elas são as placas de advertência Quando vocês estiverem dentro do veículo do papai e da mamãe Prestem atenção Essas placas falam para nós Opa, preste atenção Agora você deve parar Agora você deve seguir Aqui tem uma escola próxima Então elas trazem informação para nós Ou para quem está conduzindo o veículo A placa amarela é uma placa de advertência Ela fala assim Cuidado, cuidado Diminua a velocidade do seu veículo Preste atenção na sinalização da via Essas placas, elas são utilizadas Quando nós estamos viajando com o papai e a mamãe Com o papai e a mamãe Lembram das viagens? Já prestaram atenção na sinalização? Quando vocês estão nas PRs, nas BRs Então elas vêm auxiliar De como é a via daquela estrada Em que nós estamos viajando Então é bastante importante Para que tenhamos conhecimento Quando estamos viajando E para a nossa aprendizagem também Pare, olhe e siga as regras de segurança Pare, olhe e siga as regras Senão você dança E no carro não esqueça Não seja uma criança atravessa Para fora nem o braço nem a cabeça Use o cinto e a cadeirinha É bom que você obedeça Pare, olhe e siga as regras de segurança Vocês viram que bacana Os nossos coleguinhas lá Os nossos amiguinhos Andando de carro Agora contem pra mim Em que banco que eles estavam? No banco da frente E no banco traseiro? Então a gente de trânsito Vai contar pra vocês Que quando nós temos menos de 10 anos Nós temos que andar com segurança No banco traseiro do veículo Do papai, da mamãe Ou quem está nos levando Até a escola Ou no caminho dirigindo o veículo Então quando nós temos menos de 10 anos Nós devemos andar aonde? Isso mesmo No banco de trás do veículo E só podem andar de motocicleta Com capacete de segurança Quem tem acima de 7 anos de idade Então crianças pequenininhas Não podem andar no banco da motocicleta Porque é perigoso Também temos que cuidar junto com os adultos E vocês contem pra eles Que nós temos que manter a velocidade da via Lembram no vídeo anterior Quando a gente de trânsito falou pra vocês Sobre as placas de sinalização? Muito bem Elas indicam a velocidade da via Ou a velocidade que a motocicleta O veículo O ônibus e o caminhão devem seguir Podemos andar muito rápido? Muito bem Não podemos andar rápido Porque pode ser perigoso Que venha acontecer um acidente E ninguém quer se machucar, né? Muito bem Então E a gente de trânsito também vai contar pra vocês Uma outra situação em relação às cadeirinhas Vocês viram lá Os nossos amiguinhos Sentados na cadeirinha Do banco de trás Utilizando o que? Muito bem O cinto de segurança Então Os bebês de zero E as crianças até quatro anos de idade Devem sentar aonde? Bebezinhos de zero A um ano de idade Devem ser conduzidos No bebê conforto E esse bebê conforto Deve ser preso pelo papai e pela mamãe No cinto de segurança, né? Já as crianças de um a quatro anos Devem sentar bonitinho na cadeirinha Também utilizando o cinto de segurança Pra manter a segurança dessa cadeirinha No veículo No banco de trás Já as crianças de quatro a sete anos de idade Podem utilizar de acordo com o peso e a altura O buster Que é aquele assento de elevação Tá? Então o cinto de segurança Ele deve ser alocado aqui, ó No nosso corpinho Ele não pode pegar no pescoço Se estiver pegando no pescoço Tem que falar pro papai e pra mamãe Que tá machucando E não pode ser dessa forma Tudo bem? É mais uma regrinha Ou uma lei de trânsito Que se encontra lá No código de trânsito Que a professora mostrou pra vocês No começo da aula Lembram? O código de trânsito É um livro cheio de leis Mas, pra nós crianças Cheio de regrinhas Que nós devemos seguir Pra auxiliar A cuidar da nossa vida Tudo bem? Muito obrigada Pela participação de vocês E até o nosso próximo encontro Então, crianças Vamos retomar os objetivos Na nossa aula Pra ver se eles foram atingidos Junto com a participação da Silvia Então, os objetivos eram Reconhecer a educação Para o trânsito Como fator de segurança Pessoal e coletiva Ok, né? A Silvia deu várias dicas De como ter segurança No trânsito Colaborar para a formação De comportamentos Que proporcionem Segurança no trânsito Também foi mais um objetivo Atingido Então, na nossa aula de hoje Está tudo ok Agradeço a participação De vocês E até a próxima Educação no trânsito E cidadania da escola Andar com fé eu vou Que a fé não costuma afaiar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma afaiar Já deu pra perceber Que o assunto é pedestre, né? Mas, ó Além de andar com fé É importante andar com atenção Pra dar uma força Pro seu anjo da guarda Por exemplo Esse fone de ouvido É um perigo pro pedestre, né, João? É, porque ele se distrai Não vê o veículo E aí, bum Acontece um acidente E por falar em pedestre Tem música para o senhor pedestre? Tem sim E ele é senhor mesmo, viu? Você sabia que pedestre Tem sempre a preferência? Claro que sei Porque todo mundo é pedestre O pedestre é o rei O pedestre é o rei O pedestre é o rei Mas até o rei Tem a sua obrigação Preste atenção O pedestre é o rei E respeita o sinal No cruzamento Cuidado com o ônibus parado Evite um acidente Não passe por trás Não passe pela frente Aguarde a saída Para atravessar Com a segurança devida Criança pequena Não pode atravessar A rua sozinha E que tal Ajudar a velhinha? Viu só? Com responsabilidade E gentileza O trânsito anda bem E o pedestre anda com segurança O pedestre é o rei O pedestre é o rei Mas até o rei Tem a sua obrigação Preste atenção O pedestre anda pela calçada Na estrada pelo acostamento O pedestre usa faixa E respeita o sinal No cruzamento Cuidado com o ônibus parado Evite um acidente Não passe por trás Não passe pela frente Aguarde a saída Para atravessar Com a segurança devida Criança pequena Não pode atravessar A rua sozinha E que tal Ajudar a velhinha? Vem aí Ciências da natureza Olá alunos do segundo e do terceiro ano Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tânia E hoje nós vamos para mais uma aula De ciências da natureza Eu quero agradecer ao grupo de pesquisa Que planejou essa aula Agradecer as professoras Mandar um abraço bem grande para elas E também mandar um beijo lá Para os alunos Para as crianças da escola EGDAR Zanoni Vamos iniciar então a nossa aula Com as três palavrinhas Que norteiam nossa aula Vamos lá? Quais são elas? Conhecimento Experiência E investigação Muito bem Vamos então retomar O que nós aprendemos Na aula passada De ciências da natureza Na aula de ciências da natureza Na aula passada Nós aprendemos Sobre os materiais Nós vimos Sobre o plástico O vidro O metal O papel E nós aprendemos também Que nós precisamos ter cuidado Com esses materiais E quais são esses cuidados Que nós temos que ter com os materiais? Quais cuidados nós temos que ter com o papel? O papel nós temos que cuidar Para não molhar Para não chegar perto do fogo Porque ele pode molhar Ou pode queimar O plástico Nós temos que ter cuidado Para não amassar Porque assim como tem o plástico Que é mais firme Também tem o plástico Que é mais mole Como o copinho Aqui Descartável Que também É o plástico O vidro Quais são os cuidados Que nós temos que ter com o vidro? O vidro Ele é um material Que é muito frágil E se eu derrubar o vidro no chão Ele vai quebrar E eu não vou conseguir Montar ele de novo, né? Então Para cuidar do vidro E para que ele dure mais tempo Nós precisamos cuidar Para que ele não caia no chão E A lata aqui de alumínio, né? Qual cuidado nós devemos ter com ela? Nós devemos cuidar Para não amassar, né? Então esses são os cuidados Com os materiais Que nós vimos na aula passada Lembraram tudinho? Então agora vamos para a aula de hoje Vamos lá para o objetivo da nossa aula Perceber as diferenças Entre os estados físicos dos materiais Prestaram bem atenção na pergunta? Muito bem Só que antes de nós respondermos Antes de nós pensarmos nessa pergunta Nós vamos relembrar aqui um pouquinho A palavra materiais A palavra matéria Qual é a diferença dessas duas palavrinhas? Vocês sabem qual é a diferença dessas duas palavras? Materiais e matéria Então a prof vai explicar Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço Que tem peso, que tem massa Por exemplo, a professora A professora é uma matéria Eu tenho peso, eu tenho massa Eu ocupo um lugar no espaço E nesse lugar que eu estou agora Mais nada pode estar nesse lugar Então isso é matéria É o corpo das coisas As pessoas, das plantas, dos animais E materiais é aquilo que nós usamos Para construir objetos Para construir as coisas Então essa é a diferença entre matéria e materiais Certo? Então vamos lá Agora a professora vai ler de novo a pergunta Agora que vocês já aprenderam a diferença Perceber as diferenças entre os estados físicos dos materiais E nós vamos começar essa aula hoje de um jeito bem legal Os materiais que utilizamos para construir objetos no nosso dia a dia São encontrados sempre da mesma forma? Como será que eles são encontrados? Vocês estão pensando aí na casa de vocês? O que será? Pensem nas respostas Eu tenho aqui algumas respostas Que eu recebi de alguns alunos Da nossa rede municipal de estudo Vamos lá? Então a Vitória do terceiro ano Ela disse que não Que o gasoso é a nuvem O líquido é as coisas de beber E o sólido é as coisas de pegar Muito bem, Vitória Vamos lá para o próximo Não existem os materiais de construir E de ir para a escola Essa quem mandou para nós foi o Eduardo do segundo ano Vamos lá? Não, porque as coisas não são iguais E elas mudam Essa hipótese quem mandou para nós foi o Gabriel do terceiro ano Não, porque usamos várias coisas Essa hipótese quem mandou para nós foi o Mateus do segundo ano Então ao longo da nossa aula Nós vamos pensar se as hipóteses que esses alunos nos mandaram E as hipóteses que vocês fizeram aí na casa de vocês Se elas estão corretas ou não, certo? Vamos lá então para a nossa aula hoje E a nossa aula vai começar com experiência Vamos lá? A nossa aula hoje vai começar com uma experiência Essa experiência é muito gostosa E vocês já devem até ter feito ela na casa de vocês A nossa experiência vai ser uma receita Isso mesmo Para a nossa receita nós vamos precisar de Um copo de água quente Um copo de água fria Uma tigela A colher E uma caixinha de gelatina Vamos lá então pegar os ingredientes que eu preciso Estão aqui A tigela A água quente A colher A gelatina E o copo Vamos lá? Então Eu vou pegar aqui A gelatina E vou abrir a caixinha E vai ter lá na caixinha O plastiquinho Essa receita Essa receita Vocês podem fazer em casa Mas Precisa da ajuda da mamãe Porque vocês vão usar Água quente Tá? Então olha lá Aqui Eu vou colocar o pozinho Do plastiquinho Na tigela A prof Que é que vocês observem Aqui o pozinho Na tigela E a prof Que é que vocês percebam Que a prof Pode pegar Esse pozinho Certo? Eu posso pegar Esse pozinho Agora Eu vou pegar A água A água quente E vou colocar aqui A água quente Primeiro Eu vou mexer Essa água Esse pozinho Até esse pozinho Dissolver Vocês vão perceber Que aquele pozinho Que a professora Podia pegar Ele sumiu Ele vai sumindo Ele vai dissolvendo Olha só Ó Agora ele já dissolveu bem E agora Vocês percebem Que a professora Já não consegue Mais pegar Aquele pozinho Né? Ele ficou Bem líquido Vamos continuar A nossa receita? Agora nós vamos Colocar Água fria Vamos mexer mais um pouquinho E Está quase pronta A nossa receita Olha só Aqui Certo? Para terminar A nossa receita Eu preciso Levar Essa gelatina Para a geladeira Para a geladeira Certo gente? Por quê? O que vai acontecer Lá na geladeira? Quem já fez gelatina Em casa Com a mamãe Já sabe o que vai acontecer Eu não vou comer A gelatina Assim Nessa forma Líquida Eu vou levar A gelatina Para a geladeira Como a prof Não tem a geladeira Aqui Né? E na casa de vocês Tem a geladeira A prof Já trouxe Uma gelatina Prontinha Só porque Ela não é o mesmo sabor Mas não tem problema Aqui ó Olha só O que acontece Com a gelatina Quando ela vai Para a geladeira Aqui eu tenho A gelatina Antes de ir Para a geladeira Olha só Como ela está líquida E aqui eu tenho A gelatina Depois que ela foi Para a geladeira Olha só Essa gelatina aqui A prof Não vai Nós não vamos comer A prof Trouxe só Para vocês verem Por isso eu vou Colocar o dedo Aqui ó Para vocês verem Como ela está durinha O que aconteceu Aqui Na nossa receita Então eu vou Explicar para vocês O que aconteceu Aqui na nossa receita O principal ingrediente Também além da gelatina Foi a água No começo A água Ela estava Na forma líquida E eu também tinha O pó da gelatina Lembram Que ele estava Na forma Sólida Quando eu misturei Com a água O pó da gelatina Passou Para a forma Líquida E depois que a gelatina Foi para a geladeira Ela mudou De novo Ela foi para O estado Sólido Olha só Aqui ela está Durinha Né? Ela está Sólida Certo? Então É isso que acontece Quando a gelatina Vai para a geladeira Então na nossa receita Hoje Nós pudemos perceber Os três estados físicos Da matéria Os três estados físicos Também dos materiais Né? Então vamos olhar lá Na tela aqui agora Os três estados físicos Que eu tenho Eu tenho o estado Sólido O estado líquido Sólido Lá quando a professora Tirou a gelatina Da geladeira Né? O estado líquido Quando a professora Estava mexendo A gelatina E o gasoso Não deu para perceber Bem a fumaça Ali da água Na térmica Da professora Porque a água Ela não estava Bem quente Quando a professora Colocou na água Ela estava bem quente Estava saindo Essa fumacinha Mas Agora não estava Mas a prof. vai mostrar Também para vocês A água No estado gasoso Tá? Então vamos relembrar Quais são os três estados físicos? Sólido Líquido E Gasoso Certo? Vamos lá para a bancada agora Olhar os materiais Que a professora trouxe Eu tenho aqui Alguns materiais Deixa eu só tirar aqui A receita Eu tenho aqui Alguns materiais Eu tenho Vamos usar lá também Os materiais Que a gente usou Na receita Que foi a caixinha De gelatina Né? Nós também podemos Classificar os materiais Não só a água Os materiais também Esse material aqui Vocês vão dizer para a prof. Que ele é um material sólido Ele é um material líquido Ou ele é um material gasoso? Muito bem Ele é um material sólido Olha eu posso pegar ele Ele é um material sólido O caderno O caderno é um material sólido? Líquido ou gasoso? É um material sólido? Muito bem Já pensou um caderno líquido? Não, né? Ele é sólido Agora aqui a prof. Trouxe para mostrar para vocês também O gás O gasoso A palavra gasoso Lembra da palavrinha gás Gasoso A prof. Vai colocar aqui dentro do copo Um pouquinho de refrigerante Porque vocês sabiam Que no refrigerante tem gás? Isso Por isso que faz aquele barulhinho Quando a gente abre o refrigerante, né? E eu vou Vocês vão perceber o gás Nas bolinhas do refrigerante Vamos lá? Olha só No refrigerante nós temos o gás Que está misturado ali com o líquido Mas o gás também está presente no refrigerante Diferente de quando a gente De um suco, tá? Olha lá No suco aqui A gente pode perceber que não tem gás É só a água com o suco, tá? E por que aqui os estados são diferentes? Porque aqui eu tenho o líquido Tá? Aqui eu também tenho o líquido Mas eu também tenho o gás misturado aqui no refrigerante Certo? Muito bem Então nós vimos o estado sólido Nós vimos o estado líquido Que nós temos o suco aqui A água também é líquida E nós vimos também o gás aqui no refrigerante Esse balão aqui Que a prof. trouxe A prof. também trouxe ele Para mostrar os três estados Por quê? Porque dentro desse balão aqui Tem ar E vocês já aprenderam lá na aula de ar Que existem gases no ar Então dentro desse balão Então dentro desse balão também tem os gases O oxigênio, o gás carbônico Os gases que estão misturados no ar Certo? Então vamos lá A prof. trouxe aqui também O gelo Para mostrar para vocês O gelo É a água Só que a água no estado sólido Podem perceber aqui Como a prof. tirou O gelo da geladeira Ele vai começar a derreter Então lá no potinho da prof. aqui Já vai começar a aparecer a água lá Porque o gelo vai derreter E vai mudar o estado físico também Certo? Então nós vamos lá na tela agora Estudar um pouquinho mais Sobre os estados físicos Vamos lá? Estado sólido As partículas se encontram As partículas são as partes pequenas Se encontram aglomeradas juntas Condensadas fortemente unidas Então quando forma o gelo A água fica com as suas partículas Todas juntinhas E vai formar o gelo Dando forma ao objeto ou ao corpo Então o estado sólido Ele tem forma Então olhem só Aqui a água Ela tomou uma forma Ela tomou a forma de gelo Então as partículas da água As pequenas partes da água Como se fossem as partículas Ela formou o gelo Então o estado sólido Ele tem forma Assim como a profe disse Que não só a água está no estado sólido Alguns materiais também Por exemplo A cadeira O lápis O caderno Também estão no estado sólido O estado líquido As partículas se encontram menos unidas Então as partículas da água Elas são Como assim partes Elas são bem pequenininhas Por isso que a professora fala partículas Elas não estão tão unidas Dentre elas também tem O oxigênio Porque vocês sabem que na água tem o oxigênio Então nós podemos observar Que os líquidos Eles sempre se adaptam Ao formato do recipiente Por exemplo aqui Aqui a profe tem um copo de água Certo? Eu colocar a água aqui no copo A água vai ficar com o formato do copo Certo? A profe trouxe também dois objetos Vamos lá na bancada para ver Para vocês perceberem Que a água Ela vai sempre tomar O formato Do objeto Então por exemplo aqui Vamos usar a jarra que está aqui A água está no formato da jarra Certo? Se eu colocar a água Dentro desse pote Será que ela vai continuar com o formato da jarra? Vamos ver? Não, né? Olha só A água ficou com o formato do pote Com o formato retangular E aqui eu tenho outra jarra Uma jarra menorzinha Vou colocar aqui também Olha só A água tomou a forma Da jarrinha Certo? Então aqui eu tenho Várias formas da água Porque o líquido Ele vai sempre estar Na forma do recipiente Tá? Aqui Em forma de retângulo Na forma do potinho Na forma da jarrinha E na forma da jarra Certo? Vamos para o próximo estado? O estado gasoso Os corpos não possuem formas próprias Eles se espalham pelo espaço Então nós não podemos ver os gases Os gases estão presentes no ar Por isso ele também não tem uma forma Os pedacinhos estão ligados De uma forma bem fraca Por isso ele fica assim Né? Em forma de vapor O vapor nós podemos enxergar Porque são partículazinhas pequenas De água Que evaporaram Né? Por isso nós podemos ver O vapor Mas os gases Estão presentes no ar E nós não podemos ver Aqui eu tenho as partículas do gás Né? E aqui eu tenho A nuvem Tá? Mostrando ali Que ela é gasosa Tá? A prof trouxe aqui também Para mostrar para vocês O estado gasoso da água Tá? Primeiro a professora vai mostrar para vocês O que é esse aparelhinho Esse aparelhinho se chama Humidificador O que Para que serve o humidificador? Quando nós estamos Com o tempo muito seco Está muitos dias sem chover Né? Às vezes faz mal Para a saúde das pessoas Porque o ar precisa de umidade Então esse humidificador Vai umidificar o ar Mas como? Então lá nesse humidificador Vai ter Tararã O que que tem lá? Água Estão vendo a água ali? E Vou fechar aqui de novo Vou ligar ele Para vocês verem E vocês vão ver Que Vai formar o vapor Já ligou Vou apertar de novo Olha só O professor vai colocar aqui o papel Para vocês verem bem A fumacinha Olha só Olha só É a água que está lá dentro Do humidificador Só que como ele esquentou A água ali A água está saindo na forma Do vapor Está vendo lá? Olha aqui Olha como o gás se espalha No ar Está vendo? Certo, gente? Muito bem Legal, né? Então vamos lá Agora que nós já aprendemos Sobre os três estados Sobre os três estados físicos Sólido, líquido e gasoso Vocês vão ajudar a professora A classificar Algumas imagens Que a professora trouxe Vamos lá? Vamos ver? Então aqui no nosso cartaz A professora vai colar Os três estados físicos Da matéria Dos materiais Então vamos lá Vamos colocar aqui O gasoso Vamos colocar aqui O líquido E vamos colocar aqui O sólido Muito bem Vamos relembrar? Sólido É, perdão Gasoso Líquido E o sólido Então vamos lá A professora vai pegar as imagens E vocês vão dizer para a prof Que estado físico que é Tá? Então vamos lá Vamos começar com essa imagem aqui O que vocês estão vendo aqui? Uma cadeira Muito bem Essa cadeira Ela é estado sólido Líquido Ou gasoso Lembra lá Quando a professora explicou Que o sólido Ele tem uma forma Muito bem A cadeira é estado sólido Vamos colocar aqui Próxima imagem Aqui Um rio O que que tem no rio? A água O que que nós usamos lá na nossa receita? Usamos a água E nós aprendemos que a água Lá na nossa receita E como ela está aqui no rio também Ela estava no estado Líquido Muito bem Vamos lá para a próxima imagem Opa Essa imagem aqui A gente já viu na nossa aula hoje Vocês já sabem Que estado que é Essa imagem aqui Nós temos o gelo Né? Olha o gelo aqui Tem até o gelo Aqui para mostrar já para vocês Olha só O gelo está em qual estado? Vamos lá? Estado Sólido Muito bem Próxima imagem Aqui nós vamos considerar o suco O suco está no estado Sólido Líquido Ou gasoso Lembra do suco que a professora mostrou lá no começo da aula? Está no estado Líquido Muito bem Ah, prof Mas e se fosse a jarra? Se fosse a jarra A gente ia pôr a jarra onde? No Sólido Né? Próxima Quem que já viu A mamãe Passando roupa Com um ferro assim Que sai aquele vapor Então esse vapor aqui É a água que nós vimos lá no umidificador É a água no estado gasoso Muito bem Aqui Aqui nós temos o que? Aqui nós temos um vidro de shampoo Certo? O shampoo Que está lá dentro do vidro Ele está no estado sólido Líquido Ou gasoso Quando a gente vira o shampoo lá na mãozinha Para lavar o cabelo Ele está no estado sólido Líquido Ou gasoso No estado Líquido Muito bem Ah, mas prof Se fosse Se fosse O vidro do shampoo Se fosse o vidro do shampoo Nós íamos colocar ele no estado Sólido Tá? Mas aqui nós estamos falando Do líquido Que tem dentro do shampoo Aqui O que está acontecendo aqui Nessa figura? A água está Fervendo E quando ela ferve Ela começa a evaporar Ela começa a sair o vapor E esse vapor aqui Está no estado Gasoso Aqui Nessa imagem O que nós temos? Nós usamos lá na escola Lápis de cor Muito bem O lápis de cor É um objeto Material E ele está no estado sólido Líquido Ou gasoso Eu posso pegar O lápis Ele tem uma forma Né? Então ele está no estado Sólido Olha só que bonito Que está ficando Nosso cartaz E Aqui Eu tenho uma imagem De neblina A neblina Ela é Aquele vaporzinho Aquela chuvinha Bem fininha Né? Aquele vaporzinho De água Que estado Quando a professora Fala o vapor Né? Vamos lembrar lá Que está no estado Gasoso Muito bem Olha só Que bonito Que ficou O nosso cartaz Então vamos olhar lá Como ficou O nosso cartaz Vamos ver lá No estado gasoso O que nós vimos lá? Nós vimos o vapor Da água Aqui também Na chaleira Né? Quando a mamãe também Está cozinhando Ou quando vocês Estão no chuveiro Vocês também vão poder ver Esse vapor aqui Da água E a neblina Que são aqueles dias Né? Que o tempo está Às vezes de manhã Tem neblina Né? No estado líquido O que nós vimos No estado líquido? Nós vimos A água dos rios Nós vimos O suco Vimos o shampoo Que a gente usa lá Para lavar o cabelo E no estado sólido Os materiais Que tem uma forma Né? A cadeira O gelo E o lápis Muito bem Estão de parabéns Acertaram todas as imagens Ficou muito bonito O nosso cartaz Vamos lá agora Para a retomada Então Da nossa pergunta Do começo da aula Os materiais Que utilizamos Para construir Objetos No nosso dia a dia São encontrados Sempre da mesma forma? Agora que nós Estudamos Aprendemos Fizemos uma receita O que vocês acham? Será que eles são Encontrados sempre Na mesma forma? Nós vimos Que não Nós aprendemos Os três estados Físicos Dos materiais Da matéria Então vamos lá Vamos lá na hipótese Da vitória Não O gasoso É a nuvem O líquido É as coisas De beber E o sólido É as coisas De pegar Parabéns Vitória Você acertou Tudo Muito bem Vamos para o próximo? Não Existem os materiais De construir E de ir para a escola Então lá Essa foi a hipótese Do Eduardo Então veja Eduardo Existem realmente Esses tipos de materiais Os materiais De construir Os materiais De ir para a escola Os materiais De construir São aqueles Que nós vamos unir Para fazer Por exemplo Uma casa Vai juntar areia Vai juntar a pedra Então nós vimos Que todos esses materiais Eles têm estados físicos Diferentes E os materiais De ir para a escola Também O lápis O caderno O livro Também Ele tem estados físicos Diferentes Muito bom Próximo O Gabriel Do terceiro ano Disse que não Porque as coisas Não são iguais E elas mudam E o Gabriel Está de parabéns Lembram lá Na nossa receita O que aconteceu Com os estados físicos Eles mudaram A gelatina Estava líquida Mudou Para o estado sólido O pó O pó da gelatina Era sólido Mudou Para o líquido Está de parabéns Não Porque usamos Várias coisas O Matheus Disse que nós usamos Várias coisas E é verdade Olha no nosso cartaz Várias coisas Que nós tínhamos lá Nós tínhamos Xampu Nós tínhamos Suco Nós tínhamos A água do rio Então várias coisas Usamos várias coisas E elas mudam De estados físicos Então vamos Ver se nós Alcançamos O objetivo Da nossa aula Hoje Eu acho Que sim Perceber As diferenças Entre os estados físicos Dos materiais Agora Que a professora Já explicou Os três estados físicos Ficou bem fácil De saber A diferença Não é? Estado sólido Líquido E o gasoso Muito bem Então Agora a professora Vai pedir Que vocês Vão até a escola Peguem as atividades Realizem as atividades Com muito carinho As atividades Vai ficar muito fácil Depois da aula Tá? Então a prof Quer pedir Que vocês façam Com muito carinho As atividades E Até a nossa Próxima aula Um beijo Vem aí Arte Olá Tudo bem com vocês? Hoje A nossa aula Será sobre Teatro Isso mesmo E pensando Em como esta aula Poderia ser mais legal Eu tive uma ideia E convidei Alguns amigos Professores Para juntos Fazermos Umas brincadeiras Tá Mas você pode estar pensando Brincadeira É teatro? É claro que sim Os jogos E as brincadeiras Fazem parte Do teatro E este É um dos objetivos Da nossa aula De hoje Além disso Vamos entender O que é teatro E praticar Alguns jogos Teatrais Estou ansiosa Vamos começar? Mas Para a brincadeira Que eu escolher Vamos precisar De um objeto Que todos vocês Têm em casa E fica na cozinha Hum O que será que é Duas colheres? Corre lá Rapidinho E pega Duas colheres Para você brincar Junto com a gente Eu vou dar um tempinho Para vocês procurarem Ok? Já pegaram as colheres? Não é mesmo? Mas antes de começar Vou fazer uma pergunta As crianças Também podem fazer teatro? Hum Pense um pouquinho Claro que sim Não só podem Como praticam o teatro O tempo todo Através de jogos Brincadeiras De faz de conta Então Vamos lá O que costumamos fazer Com uma colher? Hum Já até sei a resposta De vocês Ué professora A gente usa A colher para comer Isso mesmo Mas será Que é só para isso Que serve uma colher? E se eu quiser Dar outra função Ou imaginar Que esta colher É outra coisa Será que eu consigo? Claro que sim No teatro Podemos transformar A função das coisas Assim Uma simples colher Pode se tornar Um outro objeto Ou até mesmo Um animalzinho Pensa aí No que sua colher Poderia se transformar Agora Que os meus amigos Já estão aqui Eu já convidei eles Para brincar Eu vou apresentar eles Para vocês Aqui está o professor Fernando A professora Milene E a professora Kelly E agora Eu vou explicar Como vai ser A nossa brincadeira Vocês perceberam Que tem duas colheres Aí pertinho de vocês? Eu coloquei de propósito Porque essas colheres Vão fazer parte Da nossa brincadeira E só o que vocês Terão que fazer É usar a imaginação Isso mesmo Vocês irão pegar A colher de vocês E irão transformar Essa colher Em alguma coisa E eu E o pessoalzinho Lá de casa Vai tentar adivinhar Será que a gente consegue? Hum Eu vou dar um tempinho Para vocês irem pensando Hum Eu esqueci A colher Da Profimi Isso Então Vamos lá Gente Vocês aí de casa Prestem atenção Vamos juntos Tentar adivinhar Já pensaram? Vamos começar então? Hum Deixa eu ver Por quem que eu vou começar Essa brincadeira Profe Kelly Já pensou No que que você vai Transformar as suas colheres? Faz aí Vamos tentar adivinhar Essa mímica Hum Eu acho que eu já sei O que que é Você aí de casa Sabe o que que é? É um avião Isso Profe Kelly Perfeito Então vamos lá Vamos ver Quem que vai agora O Prof. Fernando O que que você pensou? Hum Esse tá mais difícil Mas vamos olhar lá Olha bem direitinho Que vocês conseguem imaginar Hum Vamos ver se eu acerto Eu acho que é um macaco Certo? As orelhas do macaco Nem entregou Vamos lá Agora é sua vez Profimi Olha lá O que será que é isso Gente Olhem só Eu acho que é um ET Acertei 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 Nossa que joia Agora pra terminar Prof. Kelly Você de novo vai Mais uma ideia O que será que pode Transformar essa colher? Hum Ela tá fazendo um gesto Ali Ela tá de máscara Mas eu tô conseguindo ver Mesmo assim Eu acho que é um picolé Gente É um sorvete Acertei Prof. Kelly Olha que legal E você aí de casa Será que você conseguiu? Então Agora vocês esperem aí Só mais um pouquinho Que eu vou conversar Com os meus alunos Mas eu volto Pra gente fazer mais Uma brincadeira Combinado? Então tá Bom Como vocês viram Não é nem um pouco Difícil de brincar De faz de conta Observem que Aqui na telinha Vamos dar uma olhadinha Nessas imagens O que nós estamos vendo aqui? Primeiro Uma criança Um menino e uma menina Brincando de casinha Aqui nós temos um menino Ele tirou a roupa Da máquina de lavar roupa Estendeu E aqui nós temos Duas crianças Brincando ali também Então vocês vejam bem As crianças aqui Abaixo Agora vai aparecer Outra imagem Aqui A menininha Brincando de escolinha Ela pegou as bonecas E colocou ali Pra fazer de conta Que eram os alunos Aqui nós temos Um menino Fazendo de conta Que é o professor Então E nesta outra imagem Vejam lá O menininho Brincando de ser médico A outra menininha E ela está examinando O ursinho dela Vejam bem As crianças brincando Será que é verdade? Será que ela era Mesmo naquela outra imagem Uma professora? Será que ele ali É um médico? Aí vocês vão me falar Não professora Eles são só crianças Sim É verdade Mas ali Naquele momento Eles são sim Ela lá na outra imagem Era professora Eles aqui nessa imagem São médicos Por quê? Eles estão representando Um personagem Fazendo de conta Ou vai me dizer Que vocês nunca brincaram Como as crianças Que apareceram na imagem De casinha De médico Ah Já brincaram Sim Agora Se eu perguntar Para vocês Se vocês brincam De teatro A resposta Será sim Ou não A resposta certa É Sim Olhem só Praticar teatro É muito simples Mas o que é o teatro? É a representação Do real Através da imaginação De gestos Sentimentos E atitudes Relacionadas A uma determinada situação E todas as situações Da realidade Podem ser representadas Basta selecionar Qual situação Queremos representar Vocês viram Como o teatro Como vocês praticam O teatro Nas brincadeiras Do dia a dia Agora Nós vamos Para a nossa Próxima brincadeira Vamos lembrar No que as colheres Se transformaram Ó Já estou com as minhas Colheres aqui Olha Primeiro Ela se transformou Num avião Depois O prof. Fernando Transformou elas Em um macaco Depois A prof. Mi Transformou ela Num ET E depois Por último A prof. Kelly Transformou ela Num picolé Mas Para essa brincadeira Teremos mais Dois personagens Que não apareceram Aquela hora Que é um conde Como que faz o conde? É um bigode E uma barbinha Isso E depois Esse conde Ele vai estar Comendo mingau É esse o gesto Desse jeitinho Para a nossa brincadeira Utilizaremos também A música Que é uma das possibilidades De linguagem Que usamos no teatro Juntamente Com a mímica E a música A cantiga Que a gente escolheu Para fazer Esta brincadeira É do grupo Tri E agora É só vocês Repetirem os gestos Observarem as músicas Tudo pronto Professores? Vamos começar? Olha lá pessoal Vamos lá Uma mulher na minha mão Se transforma em avião Viajo com essa canção Can, 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 can Can, 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 can Me transforma em um ET E assim eu danço pra você Tchau, tchau, tchau Iê, iê, iê Tchau, tchau, iê, iê, iê Tchau, tchau, iê, iê Um pirata muito mau O Dom Pierre genial Colher para a cor Não é mingau Mim, mim, gaga, gaga, gau Mim, mim, gaga, gaga, gau Um macaco Ou chimpanzé Saboreando picolé Nesse baile Trelelelelele Trelelelelele Bom, 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 bom Uma mulher na minha mão Se transforma em avião Viajo com essa canção Can, 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 can Can, 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 can Me transforma em um ET E assim eu danço pra você Um tchá tchá tchau Um iê 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 Tchá tchá iê 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 Tchá tchá iê 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 Um pirata muito mau Um bombi é genial Colher para comer mingau Mimim gaga gaga gau Mimim gaga gaga gau Um macaco E um chimpanzé Saboreando um picolé Nesse baile trelele Trelelelele Trelelelele Pum 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 Gostaram da brincadeira? Gente eu adorei Muito legal essa musiquinha Muito bom Eu quero agradecer os professores Por terem participado dessa aula E dessa brincadeira E vamos dar um tchauzinho para a galera E até a próxima Então gostaram? Espero que sim Então agora nós vamos conversar um pouquinho Mas primeiro vamos ver o que diz a imagem Os jogos que fazem parte do teatro Eles estão associados à relação que nós estabelecemos Primeiro Nós vemos a plateia Depois nós temos os espaços cênicos Depois nós temos os objetos E também temos Os colegas de cena Não foi exatamente isso que nós fizemos com a brincadeira e com a canção? Ou seja, quem era a plateia? Vocês aí de casa que estavam assistindo e interagindo Qual foi o espaço que nós utilizamos? Este daqui Os objetos Nós utilizamos a colher E na cena Quem foram os colegas de cena? Os professores que vieram aqui para a gente fazer essa brincadeira Então viram só como muitas vezes nossas brincadeiras são teatrais E nós nem percebemos? Viram só? Agora nós vamos para a nossa revisão Nossa aula já está chegando ao fim Vamos revisar o que aprendemos hoje? Então O teatro é a representação da realidade Através de imitações Todas as crianças brincam de teatro o tempo todo Os jogos e as brincadeiras fazem parte do teatro E estimulam para fazer voar a nossa imaginação Então, crianças A nossa aula chegou ao fim E eu espero que vocês tenham gostado Porque para nós foi muito divertido Eu deixo a vocês o meu carinho O meu abraço A todos E até uma próxima aula Valorizem a arte Valorizem os artistas Tchau Vem aí Literatura Oi galera, tudo bom? Então, voltei para mais uma contação de histórias Esqueci de falar, né? Olha que mal educada Meu nome é Ana Cláudia Oliveira Sou professora e contadora de histórias Vamos lá? A noite no castelo É mal assombrada Lá tem um fantasma que faz Lá tem uma bruxa também que faz Lá tem um vampiro também que faz Já era tarde da noite quando ele acordou A lua brilhava lá no céu toda cheia E os seus raios invadiam o quarto Indo parar na cama de Vladinho Melhor, cama não Caixão É isso mesmo, caixão Porque Vladinho era um vampiro E como um vampiro Ele dormia num caixão Dormia, pedia e acordava à noite Vladinho acordou com uma cara terrível de sono E foi para a cozinha Lá, a sua mãe vampiro o esperava Com um copo desse tamanho de sangue Para lá Digamos assim Animá-lo Quando Vladinho entrou na cozinha Ela já foi logo dizendo Vladinho, meu querido Você já está bem grandinho É hora de você sair E procurar o seu próprio alimento Vá, meu filho Saia pela noite sombria E ache o seu sangue Hello, mommy A noite está clara É lua cheia Não importa Não interessa, Vladinho Saia Saia já E ache Sua vítima Vladinho então saiu Um pouco contrariado E sem nada de empolgação Andou um pouco para cá Andou um pouco para lá E Viu se aproximando Uma velhinha A velhinha estava toda arrumadinha Faceirinha E Vladinho na hora Ajeitou a sua capa Andou com firmeza Em direção a ela E preparou o seu A velhinha nem se assustou Na verdade ela achou interessante Oh meu Deus Que menininho mais lindo E olha Vestido de vampiro Vestido não Eu sou vampiro Eu sou vampiro Ai claro que é Menin Claro que é Tome aqui um pirulito E a velhinha Foi embora E Vladinho ficou lá Sem entender nem por que Com aquele pirulito na mão Ficou com uma raiva Jogou o pirulito no chão E pisou várias vezes Passou um tempinho Quem ele viu se aproximando dele Foi um velhinho Careca Que andava todo arcado Com uma bengalinha Ele parecia ter muita dificuldade Para andar Vladinho então Se aproximou E deu seu belo Vá O velhinho ó Nem viu Continuou andando Então Vladinho Pulou na frente dele E deu um vá Mais forte ainda O velhinho Olhou e disse Oh Tá chorando bebê Tá chorando Vá Ué Tá perdido da tua mãe Vá Ah Que isso menin Que isso E também tirou Um outro pirulito E entregou Para Vladinho Que na hora Ficou sem entender Mais um pirulito O velho foi E Vladinho Ficou enfurecido Depois disso Quem se aproximou dele Foram duas meninas Elas tinham mais ou menos A mesma idade Vladinho então pensou Ah É agora É agora Que eu vou conseguir O meu sangue E Vá Pensa que as meninas Se assustaram Hum 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 Elas na verdade Adoraram Olha Já é Halloween Ai amiga É mesmo Que legal Vladinho então Ficou muito bravo E deu um Vá Tão forte Mas tão forte Que ficou roxo E sem ar Amiga Veja Que make Bafo Ele tá usando Ai Azua roxiada Amiga Azua roxiada Não A make dele É divina Mas é roxa Azulada E assim As duas foram discutindo E nem deram bola Para Vladinho Que estava roxa E sem ar E Muito bravo E chateado Né Porque ele pensou Sério que eu não consigo Assustar ninguém Sério Como que eu vou conseguir O meu alimento Se eu não consigo Uma vítima Chateado E foi andando Quem chegou perto dele Depois foi um cachorro O Adinho Pensou Agora eu consigo E fez o seu Vá Mais tenebroso Vá Gente O cachorro Rolou no chão De risada Nem o cachorro Ele assustava Essa realmente Não era a noite De Vladinho Cabisbaixo E triste Vladinho Continuou Seu caminho Bem desenchadinho Foi aí Que ele estava passando Na frente da loja Do seu Ademar E viu Na vitrine Um vulto Que se aproximava dele Se encheu-se De esperança Mais uma vez Andou firmemente Na direção Do vulto E então Fez o seu Vá Quando ele fez Vá O vulto Também fez o Vá Com uma cara Ameaçadora E tão Ameaçadora Que Vladinho Se assustou E foi embora Entenderam? Vladinho Ficou com medo Do próprio reflexo Na vitrine da loja A noite no castelo É mal assombrada Lá tem um vampiro Que faz E é assim Que essa história Chega ao fim Entrou por uma porta E saiu pela outra Depois a Ana volta E te conta a outra Vem aí Musicalização Quem não sabe Onde é o sudão Saberá A Nigéria O Japão Ruanda Quem não sabe Onde fica O Senegal A Tanzânia E a Namíbia E neve e sal Todo povo do Japão Saberá De onde vem o leão De Judá Alemanha e Canadá Saberá Toda gente da Bahia Sabe já De onde vem a melodia Luiz deixa O sol nasce todo dia Vem de lá Entre oriente e ocidente Onde fica Qual a origem da gente Onde fica África fica No meio do mapa Do mundo Do atlas da vida África ficam na África Que fica lá E aqui África ficará Basta atravessar o mar Pra chegar Onde cresce o baú Pra saber Da floresta de Oxalá Imalê No deserto do Alá Do Ile Mato, Mão, Sul, Managó E Ouroba Entre oriente e ocidente Onde ficar Qual a origem da gente Onde ficar África fica No meio do mapa Do mundo Do atlas da vida África ficam na África Que fica lá E aqui África ficará Entre oriente e ocidente Onde ficar Qual a origem da gente Onde ficar África África fica No meio do mapa Do mundo Do atlas da vida África ficam na África Que fica lá E aqui África ficará Uhul! Chegamos ao final De mais um programa De aulas Vem Aprender Agora Pegue as atividades Enviadas pela sua escola E estude Baixe também Os exercícios Que estão no nosso site Isme.pontagrossa.br.gov.br Para assistir novamente Este programa Basta acessar a página Da Secretaria de Educação De Ponta Grossa No Facebook Ou no Youtube Pratique as experiências Os exercícios de matemática Escreva E leia muito Muito mesmo Todas as aulas Possuem atividades de leitura E exercícios Para você Ter cada vez mais conhecimento Já sabe Não deixe esse coronavírus Atrapalhar os seus estudos Também Envie para nós O que você está lendo E estudando Nosso número Você já conhece É o 9165-8345 9165-8345 Faça o seu vídeo Ou foto E mande para nós Obrigada pela sua companhia E até o próximo programa Tchau! Meu nome é Fernitinha Cacildo Santos E estudo na escola Freiria Azulil E estou no quinto ano B Estou fazendo o projeto De leitura Da professora Jaqueline Diário do Banana Bons tempos Sexta-feira Na escola Não se fala De outra coisa Além da excursão Da Fazenda Mãos É a obra Que vai ter no mês que vem No ano que estou na escola Todos os alunos Passam São uma semana por lá Dormindo em Chaleste Madeira E aprendendo Sobre a natureza E o trabalho duro Pelo campo Com certeza É uma viagem ótima Para quem gosta Desse tipo de coisa Mas eu já decidi Que eu vou Ser o único aluno A ficar Quando o ônibus sair É uma viagem ótima É uma viagem ótima É uma viagem ótima